É isso aí barbeiro, seja bem-vindo ao nosso canal, tomei pra mais um vídeo, os primeiros vídeos aí de 2021 vai se preparando que só vai vir coisa boa, você vai começar a perceber já uma mudança no nosso canal aí dois vídeos por semana, então se você caiu de paraquedas aí, é novo, já se inscreve aí no canal aí pra você fazer parte né e já deixa seu like que eu vou ensinar hoje a fazer o corte palitado, é um corte aí que vai vir aí destruindo tudo é um corte diferente que você tem que estar preparado, então já aprende esse corte aí, mas fica até o final que lá no final tem um conteúdo bônus pra você, uma surpresa, então acompanhe que vai ter uma palavra-chave aí que no final você vai precisar saber, vamos lá É isso aí, tô aqui com o meu modelo, vou te ensinar aqui a base, aí você faz a base, aí você volta a aprender a pentear qual que é a base aqui, a base você vai ter que tirar ele pro lado, aí você faz o fade, tá, fazer o fade conectando toda essa parte esse você desconecta, você já viu o penteado de mil, que ele é penteadinho assim, sempre o penteado de mil é um lado desconectado e o outro conectado, então a base é o mesmo, você faz meio que pro lado, conectado esse lado e desconectado esse, beleza faz e a gente volta pra gente fazer o penteado juntos é isso aí, já fiz toda a base aqui, ó, percebeu esse lado que tá raspado, fiz o fade aqui sem conexão, o que é conexão? sem conexão é conectar o lado com o cima, entendeu? aqui não tem conexão, como é que você sabe que não tem conexão? assim, ó, como é que fica? esse aqui é cabelo sem conexão, mas por quê? Ele vai ser penteado pra lá então, esse lado é conectado, tá vendo, ó você pentea e ele se conecta pra um lado, entendeu? vou te ensinar a forma certa pra você secar esse cabelo, pra fazer o palitado, entendeu? você vai secar ele como se fosse corte fio a fio a gente vai secar ele pra cima, entendeu? então tem um jeito certo coloca no mais quente e no mais forte e puxa desse jeito, ó tem que puxar ele contra, pra ele ser espetado pra cima secou o cabelo precisa tá assim, ó todo espetado tá dos lados fica o fio a fio mesmo, ó precisa tá assim agora vamos passar a chapinha nele chapinha sempre começa das laterais fazendo a mesma coisa puxando pra cima pega na raiz e puxa tem que pegar na raiz, mano às vezes que a gente vai sentir um incômodo mas tem que pegar na raiz ó vem, traz pra cá e pega agora outra camada aqui você pode escolher o tamanho que você quer entendeu? aqui eu vou abaixar tá muito grande, não deixa tão grande não agora o que vamos fazer? vamos ajustar esse cabelo deixar ele bem na regra e certinho pode usar um pente em máquina mas tem que deixar ele todo espetado assim entendeu? começar ajustando aqui por esse lado bem menorzinho e finalizando aqui alto entendeu? que esse lado aqui vai ser aquela texturização do palitado pegar o auxílio de um pente aí, ó bem macha o auxílio de um pente aí 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 Conseguiu? O que você vai fazer? Pega agora a sua chapinha, foi que você alinhou tudo, alinhou, deixou na régua, chapinha, pente e o laque. Vamos trabalhar toda a estrutura agora. Como? Vamos jogar esse laque, só um pouco, uma fitadinha. Vamos levantar toda essa parede, vamos fazer isso aqui, é uma parede. Vamos levantar ela com o laque, deixar ela em pézão assim, ó. Passou, agora vamos fazer as mechas, como você vai fazer essa mecha? Joga o laque na parede e joga um pouquinho pra dentro. Puxa e pega assim, ó. Então, você lembra que eu te falei lá no começo que ia ter um segredo, entendeu? Eu tô falando baixo aqui, porque as pessoas não podem escutar. Mas você que ficou até agora, você vai saber. Então, tem um curso que tava R$150, agora ele tá por R$80, tá no primeiro link da descrição. Esse curso ensina tudo, 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 meu. É muita informação. Então, dá pra você agregar na sua barbearia diversas técnicas e novidades, beleza? Então, se inscreve lá, clica lá. Tá barato, mano, é online, dá onde você estiver, aí você consegue fazer esse curso, beleza? Aí você vai pra nova mecha. Puxou, mano, vai dar um trampo. É um trampo, esse corte aqui, entendeu? Aí você vem fazendo o acabamento, tá ligado? Ó. Percebe aqui que tá tudo torto? Você vem aqui. Agora você vai deixar ele todo na régua. Agora que as coisas acontecem. É isso aí, né? Te mostrei toda a base do corte qualitado. Faz isso aí, né? Faz com bastante atenção, com calma. Se não ficar no primeiro dia, no segundo vai ficar melhor, no terceiro vai ficar melhor. Você vai chegar na perfeição, beleza? Eu vou te mostrar o resultado. Mas você, espera aí, não saia daí não, meu. Se você gostou, fideliza aí o seu like aí e se inscreva aí. Pro YouTube entender que esse vídeo foi muito bom pra você. Que você gostou. E ele vai te notificar dos próximos vídeos. Você não vai perder nada. Vai ter muito conteúdo pra aplicar na sua barbearia e na sua vida profissional. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho